São João do Jaguaribe, o Campo Largo, deu conta do recado na primeira rodada e abriu o placar com Jeminho no início do segundo tempo. O Simão Dias até arrancou o empate com Wesley no contra-ataque, mas não conseguiu impedir a vitória do Verdão, que voltou a ficar na frente com a esquerda e segurou o placar até o apito final. Campo Largo 2, Simão Dias 1.